Música Meus queridos amigos Anderson e Rafaela, boa noite. É com muita alegria que os acolho neste santo altar, aonde a vida de vocês passa a viver mais profundamente naquilo que é sagrado. A presença de Deus os abraça para fazerem felizes para sempre. Música You tell all the boys no, makes you feel good, yeah. I know you're out of my league, but that won't scare me the way, oh, no. You've carried on so long, you couldn't stop if you tried it. Eu, Rafaela, te recebo Anderson por meu esposo. Te prometo ser fiel, amarte e respeite na alegria, na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias na nossa vida. Take it off now, girl, take it off now, girl. I wanna see inside, would you let me see beneath your beautiful tonight? You let all the girls go, make you feel good, don't it? Behind your Broadway show, I heard a boy say, please don't hurt me. You've carried on so long, you couldn't stop if you tried it. Eu, Anderson, te recebo, Rafaela, por minha esposa. Te prometo ser fiel, amarte e respeite na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias na nossa vida. A graça de Deus transborda nesta noite. sobre a vida de vocês, aonde se concretiza um sonho, aonde pela fé vocês são chamados a testemunhar algo que existe, algo que é sagrado, algo que é sublime, que é verdadeiramente o amor. O matrimônio é pra sorrir. E desde o início do matrimônio eu tenho observado o sorriso de vocês dois. Podemos dizer que é uma marca pela qual, neste sorriso, nós contemplamos uma sensação de que vocês estão no céu. Eu só quero é a vida, a vida pra te levar E o tempo para É a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá Quando aqui tu estás Tu, és trevo de quatro folhas, és manhã de domingo à toa, conversa raro e voa E o pedaço do sonho que faz não querer acordar Pra vida Ai, ai, ai Tu, que até esse abraço em casa Se decidir bater a ação Eu me leva contigo pra passear Eu juro afeto e paz não te faltar Ai, ai, ai Eu só quero é a vida, a vida pra te levar E o tempo para É a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá, pra lá e pra cá Eu já quero é a vida, a vida pra te levar Eu já quero é a vida, a vida pra te levar Transcrição e Legendas por Quintena Coelho